O poder para combater o câncer de mama está em suas mãos. Outubro Rosa é um alerta para as mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a importância de fazer o autoexame e exames preventivos. Um toque pode salvar sua vida. Outubro Rosa. A Assembleia apoia esta causa. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá.